Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula que eu apresentarei é Sol e Sombras, as estações do ano. Bom, a Terra, ela apresenta uma leve inclinação do seu eixo. E esse eixo, que é o eixo de rotação da Terra, é uma linha imaginária que vai do polo norte ao polo sul desse planeta. E, como eu citei, apresenta uma leve inclinação em relação à sua órbita. Bom, nós temos também na Terra algumas linhas imaginárias. Imaginárias porque não são reais, assim como esse eixo de inclinação da Terra representado nessa figura por essa linha preta. As linhas imaginárias são representadas pelo Trópico de Câncer, que está situado no hemisfério norte. O Trópico de Capricórnio, situado no hemisfério sul. E essas linhas, elas são paralelas à linha do Equador. No primeiro dia de verão do hemisfério sul, que corresponde ao dia 21 ou 22 de dezembro, nas localidades que estão no Trópico de Capricórnio, pode-se observar que a sombra de um poste, por exemplo, estando ao meio-dia, é praticamente apenas um ponto. Ou é inexistente, porque o Sol estando logo acima, que é o Sol a pino, não ocorre a formação de sombra. O mesmo ocorre no Trópico de Câncer, hemisfério norte, no primeiro dia de verão, ou seja, 20 ou 21 de junho. Bom, agora uma revisão das linhas imaginárias. Nós temos cinco linhas imaginárias representadas nessa figura do globo terrestre. E o Sol incindindo os raios solares da esquerda para a direita. E metade da Terra clara, que é a metade que corresponde ao dia. E a outra parte, do lado direito, escuro, corresponde à noite. Bom, as linhas imaginárias. Bom, a partir do entendimento das linhas imaginárias, nós podemos discutir zonas climáticas. Que entre essas linhas imaginárias, temos zonas climáticas mais ou menos bem definidas. Como, por exemplo, nessa imagem, nessa figura, quando os raios solares que incidem, por exemplo, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, são mais intensos. Nessa figura isso está muito evidente. E essa região é a região mais quente do planeta, sendo denominada zona tropical, também chamada de torre da quente ou intertropical. Porque fica entre os trópicos. Já nas regiões entre os trópicos, de Capricórnio e Câncer, e os círculos polares Ártico e Antártico, é uma região de clima temperado. Temperatura mais baixa, mais amena, que é a região intertropical. Por fim, as zonas polares, que é acima do círculo polar Ártico e abaixo do círculo polar Antártico. Lembrando que o conceito de acima e embaixo, repito, não existe. É só para facilitar a explicação. São regiões de temperatura mais baixa, médias de temperatura mais amenas, mais frias, em função do período do ano. Bom, nessa figura as linhas imaginárias, bem como as zonas climáticas, representadas em destaque. As zonas glaciais, nas extremidades do globo. Zona glacial na parte de cima e parte de baixo, representado nesse globo terrestre. A zona temperada norte, que é entre o trópico de Câncer e o círculo polar Ártico. A zona temperada sul, que fica entre o círculo polar Ártico e o trópico de Capricórnio. Agora, a zona tórrida, que é a zona mais quente da Terra. Listrado no centro, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Bom, nós temos no nosso planeta algumas zonas climáticas bem definidas, em função da posição do planeta. E a movimentação da Terra ao redor do Sol, ou seja, a translação, pode definir bem a existência das chamadas estações do ano. Então, e essa inclinação também do eixo da Terra em relação ao plano da órbita da Terra, no movimento de translação, é a causa da existência das estações do ano. Assim, a quantidade de luz solar que atinge certa região do planeta varia em cada hemisfério. E por isso, por exemplo, quando é verão no hemisfério sul, seria inverno no hemisfério norte. Então, nós temos nessa figura o início das estações, que varia entre o hemisfério e outro. Por exemplo, vamos iniciar entre 21 e 22 de dezembro, nessa figura da Terra situada no canto direito do slide. No hemisfério sul, seria o início do verão. Já no hemisfério norte, seria o início do inverno. Agora, entre 20 e 21 de março, no hemisfério sul, seria o início do outono. Já no hemisfério norte, seria o início da primavera. Entre 20 e 21 de junho, seria o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Já entre 22 e 23 de setembro, seria o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Bom, e por que a inclinação da Terra é o principal fator que determina as estações do ano? Nessa figura, está evidente a partir da inclinação da Terra, que pode ser observado por esse eixo representado pela linha preta, que está mostrando a inclinação, evidentemente, a inclinação da Terra. Perceba que essa inclinação faz o hemisfério sul, que nessa figura é representada pela parte de baixo do globo, ele fique mais voltado para o Sol, para onde vem a radiação solar. Então perceba que abaixo da linha do Equador, a radiação solar está mais intensa. Na próxima figura, veremos o contrário. Numa outra época do ano, o hemisfério norte fica mais voltado para o Sol, sendo, nesse caso, o verão na outra parte do hemisfério. Então nessa figura é caracterizada a estação do ano verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Inverno no norte porque pela pouca incidência de radiação solar, que leva a uma baixa nas temperaturas médias. Nessa figura, como eu citei anteriormente, o hemisfério norte se encontra inclinado em direção ao ponto de incidência de radiação solar, levando a esse hemisfério o verão. E, consequentemente, no hemisfério sul, inverno. Bom, novamente, para reforçar a ideia, as estações do ano são consequência da insolação que cada hemisfério da Terra recebe. Ou seja, hemisfério sul e hemisfério norte. Sendo diferente em cada um devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Nessa imagem, mostra o movimento aparente do Sol no céu durante um dia de verão e um dia de inverno no hemisfério que pode ser, por exemplo, nosso hemisfério sul. É possível verificar que, durante o verão, o Sol descreve uma trajetória mais alta, na abóboda celeste, com os raios solares incidindo mais verticalmente na região, o que permite uma maior insolação nessa estação do ano e, consequentemente, uma temperatura média maior. No inverno, o Sol descreve uma trajetória mais baixa, conforme estamos vendo nessa figura, na abóboda celeste, com raios solares incidindo de forma inclinada na região, o que permite uma menor insolação nessa estação do ano e as consequentes temperaturas médias inferiores. No outono e na primavera, o Sol faz um movimento aparente no céu em uma altura intermediária entre o verão e o inverno. No Brasil e em outras regiões do planeta, as estações do ano, ou seja, as quatro estações, não são tão bem definidas. Isso acontece porque, numa parte considerável do nosso território, fica entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, na chamada zona tropical, onde praticamente existem apenas duas estações, o verão, que é uma época de chuvas, e o inverno, que é uma época mais de secas. No extremo norte das regiões norte e nordeste, ocorre o contrário, verões secos e invernos chuvosos. Somente na região sul, que apresenta as quatro estações, bem mais definidas que nas demais regiões do Brasil. Embora o inverno não seja tão rigoroso como se ocorre, por exemplo, em países como a Rússia e o Canadá. Bom, durante o movimento de translação da Terra, que é esse movimento da Terra em torno do Sol, e que determina o ano, a órbita que a Terra faz não é circular, e sim elíptica, conforme essa figura nos apresenta. De forma bem vulgar, uma elipse pode ser entendida como um círculo levemente achatado. Bom, e essa elipse, percebemos que tem uma época do ano que a Terra se encontra mais distante do Sol, que é nessas duas posições, nos extremos, nas pontas, tanto direita quanto na ponta esquerda. E numa situação em que a Terra se encontra mais próxima do Sol, que é na parte de cima e parte de baixo dessa figura, desse esquema. É possível haver uma influência nessa distância da Terra na temperatura, nas estações climáticas? A resposta é não. Há uma pequena influência. Bom, quando a Terra está mais distante do Sol, é chamado de afélio. E essa distância corresponde a 152 milhões de quilômetros. Isso, aproximadamente. Numa outra situação, onde a Terra se encontra o mais próximo possível do Sol, é chamado de periélio, cuja distância é de 147 milhões de quilômetros, aproximadamente também. Então, qual que é a diferença entre as distâncias? Cerca de 5 milhões de quilômetros. E, repito, isso não é o suficiente para influenciar nas estações do ano. Bom, agora, dois conceitos muito importantes. O conceito de equinócio e solstício. Nessa figura, é uma representação esquemática do movimento de translação da Terra, ou seja, dela em torno do Sol, e as correspondentes datas de equinócio e solstício no Hemisfério Sul. Agora, qual o significado de equinócio e solstício? Bom, todo ano, existe dois dias em que a noite e o dia têm a mesma duração, ou seja, 12 horas cada um. Isso corresponde ao equinócio, onde equi significa igual, o mesmo. Nós temos dois equinócios, o que marca o início da primavera, que é o equinócio vernal, e o que marca o início do outono, equinócio outonal. Nesses dias, o momento em que o Sol está em determinado ponto no céu, ocorre o equinócio. Já o solstício é um momento correspondente ao primeiro dia de verão, que é o solstício de verão, ou ao primeiro dia de inverno, solstício de inverno. No solstício de verão, o Sol, ao meio-dia, atinge o seu ponto mais alto no céu, e esse dia é o mais longo do ano. Consequentemente, a noite é a mais curta do ano. Isso se inverte no solstício de inverno. O Sol, ao meio-dia, atinge o seu ponto mais baixo no céu, e esse dia é o dia mais curto do ano. Como consequência, a noite vai ser a mais longa. Agora, nessa figura, observamos as datas correspondentes aos solstícios e equinócios no hemisfério sul. Solstício de inverno, vai do dia, ou do dia 20, ou do dia 21 de junho, que estamos observando, mas à esquerda. A representação da Terra à esquerda. A representação da Terra à direita, no dia 21 ou 22 de dezembro, corresponde ao solstício de verão. Já no centro, nas duas posições, de 20 ou 21 de março, corresponde ao equinócio de outono. Agora, do dia 22 ou 23 de setembro, corresponde ao equinócio de primavera. Bom, essa figura mostra a posição do Sol ao longo do ano, que por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra, o Sol, no caso dessa figura, é o nascer do Sol, em diferentes posições do horizonte leste ao longo do ano. O pôr do Sol ao oeste também varia ao longo do ano, mas essa figura se refere somente ao nascer do Sol no horizonte leste. Percebam que no solstício de inverno, o Sol se encontra mais à esquerda, no equinócio de outono e primavera, o Sol se encontra mais central, e no solstício de verão, mais à direita. Bom, nessa figura, nós estamos observando a incidência da radiação solar, determinando o dia e noite na Terra em diferentes meses, diferentes dias do ano. Nessas duas figuras à esquerda, temos praticamente, em diferentes épocas, diferentes meses, praticamente a mesma incidência de radiação solar, onde essa linha que separa dia e noite se encontra no mesmo ponto da Terra. A figura de cima, essa imagem foi obtida dia 20 de março de 2004, às 9 horas da noite. Na figura de baixo, essa imagem foi obtida dia 22 de setembro do mesmo ano, 2004, e no mesmo horário, às 9 horas da noite. Na figura da direita, observamos uma pequena diferença na inclinação dessa sombra, que separa dia e noite. Na figura de cima, essa imagem foi obtida dia 21 de junho de 2003, às 9 horas da noite. Na figura de baixo, a imagem foi obtida dia 22 de dezembro de 2003, que é o mesmo ano, no mesmo horário, às 9 horas da noite. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado, transmitido, espero que tenham gostado, e bons estudos a todos. y bons estudos